Esse é o momento da mulher ficar safada, esse é o momento da mulher ficar coriçada O R7 que vai te chamar, e você vem rebolar no safada O GW que vai te chamar, e você vem rebolar no safada Taca, tcheca, tcheca, taca, tcheca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca, taca, buceta na pica, na vara Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca, taca, buceta na pica, na vara Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, taca, taca, tcheca, taca, taca, buceta na pica, na vara Para na frente, bota a mão no chão, fica de 4 e pindo pro pozão Fica de, fica de, fica de, fica de, fica de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 e pindo pro pozão Fica de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 e pindo pro pozão Fica de 4 de 4 de 4 de 4 de 4 e pina pro bozão Fica de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, em fin do bubozão Esse é o momento da mulher ficar safada Esse é o momento da mulher ficar coriçada O R7 que vai te chamar, e você vem rebolando safada O GW que vai te chamar, e você vem rebolando safada Taca, tcheca, tcheca, taca, tcheca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca Taca a buceta na pica na vara Park na frente bota uma no chão fica de 4 e pinto pro posão Fica de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, enfim no bubozão Fica de 4, de 4, de 4, de 4, pin no bubozão Fica de quarta, de quarta, de quarta, de quarta, de quarta e pinou pro bozão